Por falar em remédios, agora eu te mostro a luta de quem depende de medicamentos que deveriam ser fornecidos pelo Estado ou então pelas prefeituras. Tem tanta gente com problema que o número de consultas sobre o assunto aumentou bastante na Defensoria Pública. Emília está com dificuldades para conseguir remédios que até o ano passado eram fornecidos de graça pelo governo estadual ao filho dela, o Felipe, de 27 anos de idade, que tem deficiência mental. A mãe, que conseguiu o direito por lei de receber a medicação, luta na justiça para resolver o problema. Eles já não vêm me fornecendo desde o ano passado. Fornece o primeiro mês, o segundo eu vou na Defensoria, falo que eu não recebi, o processo vai para o juiz, volta, só que naquele mês eu não recebo, até entrar de novo outro processo, fica nessa pendência. Estas duas mulheres reivindicam o mesmo direito. Robinita tem um filho de 10 anos de idade que precisa de um medicamento que custa mais de 3 mil reais. Já Roseli quer continuar tomando o remédio para diabetes, que há três meses não é disponibilizado pelo município. Nunca chega a resposta deles e meu menino fica ali sofrendo por causa das crises convulsivas. Estou controlando com os outros medicamentos, aumentei a dosagem porque foi o médico da pai que aumentou. Então, está tomando os outros remédios, mas não está controlando as crises. Então, o remédio que é o único que controla 100% das crises dele é o quebra. E esse medicamento você buscava onde? No DRS. Quanto tempo sem o medicamento? Já estou com três meses. Estou tomando o outro que eu não posso e o outro não está dando certo não, está dando reação. O que a senhora sente? Muito formigamento nos dedos, nos pés. Comprar é muito caro? É caro, custa 380. Na Defensoria Pública de Arasatuba, chegam diariamente em torno de 25 casos semelhantes ao desses pacientes. Aqui são atendidas famílias que recebem até três salários mínimos. Nós passamos por uma crise econômica financeira, os recursos são escassos. Então, são dois cenários. Muitas vezes os órgãos públicos não estão dotados de orçamento suficiente para atender toda a demanda. De outro lado, talvez eles até em alguns casos tenham os recursos, mas com a ordem judicial vai se demandar uma licitação. De repente a empresa que ganha a licitação não consegue entregar o medicamento. Ou há demora porque o medicamento está em falta no laboratório. São vários fatores que podem influenciar. Elaine acaba de recorrer à Defensoria e também precisa de agilidade para conseguir remédio para o filho, deficiente mental de nove anos de idade, que desde o dia 23 de fevereiro está com a medicação desfalcada. Ele fica violento, fica bruto. E é preocupante. É, porque eu não sei uma que o médico dele falou que ele não pode ficar sem tomar remédio, que ele pode ter convulsão. Entendeu? Se ele ficar sem tomar remédio, ele pode cair na rua aí e eu não posso deixar ele assim. Ele vai para a escola e se ele cair lá ia acontecer alguma coisa. O coordenador da Defensoria Pública explica ainda que para os casos mais complicados existe a opção de sequestro das verbas públicas. A pessoa que nós defendemos, o nosso usuário dos nossos serviços, ela retorna à Defensoria com a informação e nós então pedimos ao juiz o sequestro de verbas públicas. O que é isso? Para que o juiz dê uma ordem, para que o juiz entre na conta do Estado ou do município e bloqueie uma verba para que seja entregue diretamente à pessoa que precisa, para que ela própria então compre o medicamento. Tem que ir atrás dos direitos, afinal é obrigação do Poder Público aí devolver saúde, né? Entregar meios de saúde para que as pessoas que precisam de atendimento possam ser atendidas. A Prefeitura de Arassatuba informou que alguns medicamentos estão realmente em falta na farmácia municipal, inclusive os que são fornecidos pelo governo do Estado. Disse também que está aguardando o término da licitação para a elaboração de atas de registro de preços, ou seja, só depois vai fazer as compras dos medicamentos. A previsão é que isso aconteça até abril, então que os estoques sejam abastecidos logo depois de que isso aconteça. Nós fomos atrás também da Secretaria de Estado de Saúde que disse que no caso dos medicamentos do filho da Elaine, eles não constam na lista distribuída pela rede estadual e que não há então ação judicial sobre a questão. Já os remédios do filho da Rubenita, o Departamento Regional de Saúde de Arassatuba informou que eles estão disponíveis para retirada e a Defensoria Pública também já foi avisada. Então se você que está em casa precisa de ajuda aí da Defensoria Pública, tem uma relação completa com todos os endereços aqui da nossa região. É só você acessar defensoria.sp.def.br defensoria.sp.def.br Obrigado. Obrigado.